Caio na movimentação Se mexe, perde, recebe Oshita Trabalha na frente, recebe, bateu pro gol! Gol! Do! O! Muarama! Oshita você acompanha na repetição Que belo trabalho de pivô do Caio Ele recebeu, soltou Foi pro chute, bateu na gaveta Sem chances de defesa Para João Neto Oshita, restando 4 e 16 Coloca o Muarama na frente O Muarama, 1 Jaraguá, 0 Boa marcação Vem de novo aqui, equipe da casa A inversão de jogada Pintou o segundo gol Gol! Caio Jotinha Para o Muarama Na jogada do Batista O Caio apareceu Fez bem o trabalho de pivô Girou, bateu rápido É gol do Muarama O Muarama abre 2 a 0 Ainda no primeiro tempo Este é 8 e meia Conduz parte para cima da marcação No fundo, bateu cruzado Gol! É do Jaraguá! 8 e meia É a jogada inteirinha dele Bateu quase sem ângulo Ela venceu Ale Falcone Oh Ale Passou entre ele A trave está aí 8 e meia 8 e meia Roubadinha Vai nascer o gol! Gol! É do Muarama! Moura! Pra liquidar a fatura Para o time da casa Aproveitando o goleiro linha Moura rapidinho Tirou a bola Do 8 e meia E rolou pra dentro do gol Da sua própria quadra Moura coloca na rede Tchiii Tchiii